Fala galera, mais notícia do Galo pra você, notícia excelente sobre reforço no Galo, isso mesmo, nesse vídeo eu conto tudo, martelo batido, fim da novela, tudo definido sobre o Luiz Henrique, vamos trazer pra você todos os detalhes, e o Galvão Bueno detonou, criticou o Galo devido ao clássico com torcida única, e nesse vídeo vou falar pra você, primeiro ponto, 11 horas começa a venda de ingresso para Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, você quer ir no jogo na Arena MRV sem gastar nada? Quer ir no jogo na Arena MRV sem gastar nada? Dá só uma olhada aí ó, sorteio de ingresso pra você concorrer, é isso mesmo, você vai concorrer a ingresso pra ir no jogo na Arena MRV pra assistir um dos maiores clássicos do futebol brasileiro totalmente de graça, é isso mesmo, o Galo TV News vai proporcionar isso pra você, então corre lá no meu Instagram, o elton.galo.tvnews, no final do vídeo eu explico pra você todos os detalhes, beleza? Pra você concorrer a ingressos totalmente grátis pra acompanhar o primeiro clássico do ano, bora rodar a vinheta que tem muita informação. É isso aí pessoal, bora começar o vídeo, bora começar a trazer notícias, inscreva-se no canal que é importante demais ó, vou tirar a bandeira do galo e vou ativar, vou ativar o botão de inscreva-se ó, ativei, então confere embaixo se você não tá inscrito e inscreva-se no canal. Vamos começar falando de Luiz Henrique, é o fim da novela do Luiz Henrique no Galo? É, rapaz, confirma a notícia que a gente trouxe pra vocês aí, né, notícia direto da França, pra acabar com essa novela de vez, tá na tela pra você acompanhar, enquanto você vai deixando o like, hein, cara, deixa o like, o like é importante, ajuda muito o nosso trabalho, hein, e o like ajuda a gente a conseguir mais ingressos pra vocês também. Tá aí pra você acompanhar, ó, dessa vez aí, já trouxe pra vocês, é o Santia Ouna, né, perfil dele aí, se você acompanhar, perfil com mais de 257 mil seguidores, olha o que que ele trouxe aí sobre o Luiz Henrique, ó, Luiz Henrique acabará ficando no Olímpico de Marseille, os dirigentes estão satisfeitos com o seu último desempenho e contam com ele para a segunda parte da temporada. O atacante brasileiro sempre favoreceu o Olímpico de Marseille e sonha em vencer lá. Então, o primeira, a primeira notícia, agora tem mais uma com o Sebastião, é, o Sebastião também trouxe mais uma apuração sobre a situação do Luiz Henrique pra acabar logo com essa novela aí, tem gente que tá comemorando que ele não vai vir, tem gente que tá triste, né, então olha aí a outra informação agora também, né, com o Sebastião, né, Sebastião Dernes, com 48 mil seguidores também lá no Twitter, trouxe o seguinte, o Olímpico de Marseille rejeitou várias ofertas firmes pelo jogador Luiz Henrique e chegou ao acordo com a sua comitiva para continuar a aventura na cidade de Marseille. Então, segundo os bastidores, tinha uma reunião aí, então essa reunião foi definida que o jogador Luiz Henrique, que faz o perfil da SAF, que todo mundo tá acompanhando, estava no Botafogo ano passado, esse que tá na tela aí, jogador de 22 anos, né, vai ficar, no Olímpico de Marseille, beleza, pessoal? Então, pra finalizar, esta é a informação de momento que o Luiz Henrique não vem para o Galo, tem gente que tá comemorando, tem gente que não está comemorando, e você, gostou de saber dessa notícia? Que devido a essas informações, o jogador não vai pisar neste momento na cidade do Galo? Comente aí que eu quero saber a sua opinião, que é muito importante, tá? Antes de falar de Bernardo, tem notícia muito importante, hein, deixa o like. Vamos falar agora de um dos caras que tá sendo aí odiado por muitos, mas por muito, mas por muito torcedor atleticante. Estou falando do Edinaldo Rodrigues, né, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, né, falou sobre o Rodrigo Caetano, né, ele disse o seguinte, abre aspas, tem muitos candidatos e realmente é uma função que tem muitos profissionais qualificados. Rodrigo Caetano é tantos ou tantos outros, a CBF está escolhendo com prioridade. Quando apresentar para os amistosos de março, a seleção estará completa. Então, março, pessoal, já vai ter a definição de quem vai para a seleção. E como a gente trouxe aí os portais, segunda-feira, Rodrigo Caetano já bate o martelo em decorrer três, essa quarta-feira aí, já vamos realmente se despedir do Rodrigo Caetano. E isso, se o Atlético não conseguir uma reviravolta, coisa que eu particularmente acho difícil e conseguir, né, manter o Rodrigo Caetano no Galo, tá, pessoal? Então, aguardem aí que o Rodrigo Caetano vai pirulitar do Galo mesmo, é muito difícil ele ficar, beleza? Bora para o próximo assunto, o vídeo é rápido, muita informação, então merece o like, pessoal. E seja membro, cara, seja membro do canal também, tá? Seja membro do canal, que é um modo que você tem de ajudar demais aí, tá, o crescimento do canal também. Ajuda o amigo aí, tá? É muito importante. Bora falar um homem aí, muita gente gosta dele, muita gente não gosta, é aposentado, não é? É a voz dele, todo mundo conhece, tá na tela aí, estou falando nada mais, nada menos do que ele, nada, ou por muitos anos aí, né? Galvão, é, todo mundo conhece a voz, todo mundo conhece. Galvão Bueno detonou, criticou literalmente o jogo com torcida única. Abre aspas, palavras do Galvão. Torcida única para Atlético e Cruzeiro? Que pena! Onde foi parar o nosso futebol? Sei que é por segurança, em função de falsos torcedores, verdadeiros criminosos, mas machuca quem ama o futebol. Os donos dos jogos sempre foram os verdadeiros torcedores, fecha aspas, né? Mais um criticando aí, né? A torcida única entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, né? Um fator que eu já conversei com vocês, jogo do Galho e Cruzeiro e torcida única, tudo bem. Agora, domingo, tem São Paulo e... deu branco, rapaz. Palmeiras e São Paulo, final da Supercopa do Brasil. Pelo lado do Palmeiras vai ter o torcedor palmeirense, vai ter também torcida do Atlético que vai acompanhar. Pelo lado do São Paulo vai ter torcida do São Paulo e torcida do Cruzeiro. Então, meia-mei, Mineirão vai estar meia-mei, as duas torcidas marcando presença, então vai ser uma guerra lá dentro e espero que lá fora também não seja desse jeito, né? Mas, jogo de fora pode ter. Agora, jogo aqui dentro, eles não conseguem realmente, né? organizar, beleza? Bora pro próximo assunto, é isso mesmo. Quantos likes tá aí? Pessoal, se você não deixou o like, deixa o like. A galera tá assistindo, o trabalho tá legal, né? O reconhecimento na rua tá muito legal, quero agradecer a todo mundo, mas tá faltando like, cara. Deixa o like, seu like é muito importante, tá? Vamos de excelente notícia? Vamos de notícia simplesmente sensacional, mas cedo eu trouxe pra vocês sobre o Bernardo, que o Atlético não tem pressa, né? De fechar essa negociação e o site no ataque confirma minha informação que eu trouxe pra vocês e completa. Galo avançou, isso mesmo, é o Bernardo pintando aí, eu vou explicar porquê, tá? Porque a notícia é excelente, ó. Galo avança nas negociações para contratar o meio atacante Bernardo, abre aspas, Bernardo e Atlético, Bernardo é atleticano, está avançado com o Galo, a gente está conversando, mas ainda não está tudo acertado, disse uma fonte para o site no ataque, né? Assinada aí pelo Lucas Bretas. E a informação que eu trago pra vocês sobre o Bernardo também é a seguinte, né? Me esqueci agora, cara, o nome do jogador que chegou, né? Lá no... 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 no Panatinacos, cara. E o Bernardo tá na reserva. Bernardo tá pro da vida porque está na reserva, isso é mais um fator que pra gente, né? Quem quer o Bernardo Galo é muito bom, porque o jogador estando na reserva automaticamente pode ser que consiga, né? Uma antecipação aí pra pintar no Galo, nada garantido que ele vai chegar antes, né? Ele tem contrato ainda até o meio do ano, mas o fator dele estar na reserva, né? Credência realmente acabou o campeonato no mês 3, que ele nem continue, né? E quem sabe já possa pintar no Galo aí antes da data. Bernardo, todo mundo conhece, já falamos sobre o Bernardo aqui, né? Dispensa comentários, 31 anos, ponto esquerda, né? Se tá se aperfeiçoando lá a jogar pelo meio campo, tem contrato até 30 do 6 de 2024 e pode realmente aí vestir mais uma vez a camisa do nosso Galo doido. Pra fechar o vídeo agora, eu vou explicar pra você como você pode ir no jogo entre Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, totalmente grátis, sem pagar nada, tá? Sorteio pra você cedo o ingresso. Como que você vai fazer? E é qualquer bosta não, tá? É cadeira cativa, o melhor setor do estádio. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu Instagram, vai seguir o meu Instagram, o Eliton Ferreira, você digita o Eliton Ferreira ou digita o eliton.galo.tv News. Vai ter este fly lá, vou postar esse fly pra você amanhã, pra você estar concorrendo aí. É muito simples, só me seguir lá e marcar dois amigos pra você concorrer. Esse aqui, ó, é o Instagram que você vai ter que ir lá, ó. É esse aqui, ó. Wellington Ferreira ou eliton.galo.tv News, tá vendo? Wellington Ferreira ou eliton.galo.tv News. Você vai seguir esse Instagram e lá você vai conseguir participar do sorteio dos ingressos pra você acompanhar essa partida direto da Arena MRV, totalmente grátis, sem pagar um tostão. Então, segue o Instagram que a partir de amanhã eu já solto lá isso pra você participar, que vai ser muito legal, beleza? Tamo junto, aquele abraço não é inscrito. Inscreva-se no canal que todos os dias tem vídeo pra você. Fui! Tchau, gente! Tchau, gente!